Alexandre XRE300 Quero mandar uns dois salves especiais Um pro meu amigo Denilson Motovlog, lá de João Pessoa Mangabeira E outro pro Marcos É do canal M Souza 081 O canal do Denilson é Denilson Motovlog Poxa Marcos, esqueci de onde tu é, acho que é de São Paulo Foi mal aí E olha que eu assisto os vídeos inteiros, a memória é que é fraca mesmo Mas é esse mesmo que ele foi lá na... Lá na... no pastel do Trevo, em Vertioga, São Paulo Agora foi uma viagem de... uns 400km, se não me engano Os dois... são... são canais bem diferentes, né? As propostas são bem diferentes dos dois canais A única coisa em comum é o tipo de moto, né? Moto Trail Sendo que do Denilson uma XRE, né? A Trail E a do Marcos é uma Super Tenerê 660 Que é uma Big Trail Mas o estilo é o mesmo Já o canal do Marcos é... viagens... paisagens... É... observações diárias, né? Sobre... Trânsito urbano também O canal dele é bem calmo, ele é... Ele pilota bem tranquilo Já o Denilson é... O Denilson é bem diferente Ele... gosta das carreirinhas, vida louca Mas são duas pessoas... Que eu considero amigos e bem legais Cada um do seu jeito E também eles... São parceiros do canal, né? Eles ajudam... Da maneira que podem Aquele salve, hein? Mais uma vez aqui no trânsito de Recife Eu não faço... é... Propaganda de político, viu? Mas... Não tem como andar na cidade e não... Aparecer... Tem... Uma poluição visual... Total... O certo é cada um... Analisar... Por conta própria... Estudar... E... Escolher o seu candidato E não ser influenciado por... Pelos colegas ou pela mídia Ou pela mídia Quando você ver esse vídeo aqui Já vai ter mais vídeos com certeza Esse vídeo aqui eu tô gravando com um delay de... Quase duas semanas Então quando você ver esse vídeo Ele já foi gravado duas semanas atrás Aproximadamente Tá carregado ali, viu? De frutas... Tá carregado ali, viu? Vamos ver o tempinho... Cinco... Eu acho... Você já deve conhecer, né? De tanto passar aqui Já tem vários vídeos aqui Avenida Recife Luiz Tamiosso Ele disse que... E o nome do canal dele é Luiz Tamiosso também LT Motoclog Ele disse que... Tinha uma Avenida Recife lá em... Acho que é Sobral, né? No Ceará E tem... As ruas de lá são nomes de cidades Capitais Uau Porta semi-aberta do carro ali Do Honda O pessoal tá fazendo a capinação aqui Toda a extensão aqui da Avenida É... Quando eu... Agora quando eu tô gravando esse vídeo... Eu estava com... Mil... Oitocentos... E... Oitenta... E... Seis... Eu acho... Inscritos Estamos rumo... Rumo... A 2K Quando esse vídeo for postado Não sei se... Ainda... Se já terei... Atingido os 2K Ou se ainda estamos... Um pouco abaixo De imediato... De imediato... Já quero agradecer... A todos os inscritos... Por participarem no canal... Por estarem inscritos... Também agradeço aqueles que... Que também não são inscritos... Né... Às vezes nem tem conta no... No Youtube... Aí não pode... Nem comentar... Nem dar like... Porque não tem conta... Mas estão aí assistindo... Gostam do conteúdo... E estamos juntos... Assim mesmo... Porque o canal não é feito só de inscritos... É feito de quem gosta de ver os vídeos... Aqui ó... Tem um radarzinho... Olha ele aqui ó... Hehe... 60... Radar de 60... Aqui ó... Tá pintado... Um bonequinho ali... O pessoal tinha invadido aí... Passou um tempo... Aí jurava que ia ficar aí... Definitivo né... Mas não pode né... É uma propriedade privada... Tem dono... Aí... O dono que... Que eu acho que agora é o Walmart né... Acionou a justiça... E o pessoal foi despejado... Aí eu achava estranho né... O pessoal invadir aqui... Porque... Isso aqui é uma área... Que não é... Uma casa aqui... Um terreno aqui... Não é barato... Não chega a ser uma... Uma área nobre... Mas é caro... Pro meu padrão de... 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 Sócio... Sócio... Econômico... Não dá pra comprar... Nem casa... Nem terreno por aqui não... Que é caro... Aí a turma vai e invade... Assim é bom demais né... Tá precisando de moradia sim... Mas se você é humilde... Procure num... Num bairro humilde... Você é humilde... Vai invadir bairro de... De... De gente... De classe média... Média alta... Você vai se lascar... Tão trocando um poste ali... Tão trocando um poste ali... Tão trocando um poste ali... Não vou fazer só... Tão troando um poste ali... Vai começar a brincadeira Acho que já vai em 12 minutos Ali na frente eu fecho o vídeo Olha só a brincadeira Todo dia, é essa É essa alegria aqui Varia a intensidade com o horário Aqui o caminhão está muito juntinho Vou vir para o lado de cá Agora valeu, fui obrigado Tchau Tchau Tchau